O tweet que eu escrevo, ele tem o direito de colocar aquilo que ele quiser, do jeito que ele pensa no tweet dele E eu tenho o direito de fazer também E aí o cara me responde como? Responde aqui ó, foda-se Vem cá moleque, você acha que você tá falando com quem? Você acha que tá falando com os teus coleguinhas? Você acha que tá falando com a sua namoradinha ou qualquer merda do tipo? Porque quando você dá esse tipo de resposta Ah, isso que você falou, foda-se Não é a mim que você tá desrespeitando não, seu sem vergonha Não é a mim que você está desrespeitando Então depois, quando você chega lá e ganha os seus números de inscritos Aí você faz um vídeo todo choradinho Obrigado Deus, eu sei que sem você eu não teria nada E aí hoje, você escreve isso daí Foda-se Não só tudo aquilo que a tua mãe te ensinou Não só tudo aquilo que teu pai te ensinou A mão que estava sobre você Pra fazer você sobreviver àquela miséria que você passou durante todo este tempo Que te sustenta 24 horas por dia É pra esta mão que você está falando, foda-se É pra este filho que você está desrespeita Não é a mim não, mano Porque pode me xingar à vontade Aqui eu sou xingado 24 horas por dia Todas essas porcarias que você tem Todas essas amizades falsas que você dá tapinha nas costas e que você ri Toda esta merda que você acha que importa O seu avião, o seu carrinho, a sua manchão de uma mão, os seus inscritos Tudo isto é pó, moleque Tudo isto é pó Já está afadado à destruição Tá? Então, você reflita aí, bicho Porque este momento que você está vivendo agora De solidão, de tristeza, de depressão Porque está na cara Quem é que não vê os teus vídeos que tu perdeu completamente a graça? Quem é que não vê? Porque não dá pra fazer rir quando você só chora É ou não é, moleque? Você faz os vídeos lá porque os caras imploram pra você Né? Eu chego que você de show Faz um vídeo lá pelo menos pra divulgar as datas Aí você... E tenta fazer alguém rir Quando você senta de cócoras no quarto chorando Porque é assim, é ou não é, moleque? Então quando tu escreve isso daqui Não é a mim que tu está ofendendo, não Tá? É a mão que te sustentou durante todos esses anos, seu cretino É isso